Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like aqui no vídeo, galera, vocês não vão me ver nunca mais, galerinha Por favor, deixem o like porque, meu, o Wolf, ele me contou porque ele tinha que tá de cama Descansando porque ele tá doente Tá sendo... vou falar com a minha voz, galerinha Tá sendo quase impossível, galerinha, fazer essa voz do cara Tá sendo muito complicado mesmo Porque, meu, a minha garganta tá doendo, eu tô com febre, tá ligado? Tá muito complicado, só que eu não vou desapontar vocês no comprometimento de gravar os três vídeos por dia Então, meu, por favor, deixa o like aí embaixo porque é muito importante mesmo E, meu, o YouTube tá bem bugado, velho, vocês viram que ontem eu tava super bugado Faz mais de uma semana que ele tá bem bugado e não tá entregando os vídeos pra vocês Então, mano, venham aqui no canal, confiram tudo mais porque, velho, isso é muito importante mesmo, galera Então, meu, se você perder algum vídeo no canal hoje, confere Já sei que é o terceiro vídeo que vai sair hoje, tá ligado? Então, meu, eu conto com vocês de verdade mesmo porque tá bem complicadinho, galerinha, beleza? Então é isso aí, amo vocês demais, tamo juntão, velho É nóis, agora fique com o vídeo e vejam os outros vídeos de hoje, demorou? Amo vocês, fui! O dia, Diego, o dia, Diego, o dia, eu vou participar do torneio, vai ter um monte de gente me vendo Um monte de gente me assistindo e eu vou ganhar esse torneio e vou ganhar o dinheiro Eu vou fazer muita coisa com isso, ai, meu Deus do céu Ai, vai ter muita gente aqui dentro, certeza, vai ter muita gente Eu quero muito participar desse torneio, nem é que eu me inscrevi Ai, 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 ai Por que que não tem ninguém? Bivô? Você não vai participar Por que não? Não Eu quero participar desse torneio, eu já me inscrevi Não vai Não vai, não é pra pessoas menores assim Ah, não é? E aonde tá escrito isso? Me mostra Não importa, não queremos que uma criancinha se participe Isso tudo é medinho de perder? Não, não é medinho, medinho que você fique se machucado Você tá com medo de perder pra uma criança pra todo mundo ver, né? Não O grande Sasuke Uchiha, um dos heróis da 4ª Guerra Ninja, perde o... Vai, fala com a minha mão Eu vou participar e pronto o final Você? Eu vou participar Só quero ver então, vou perguntar pro dono da organização aqui então Ai, vamos lá então, vamos ver o que ele vai falar Quem que tá organizando, é aquele doutor? É, não, vem cá Ai, é o Chica... Ai, vamos ver, pergunta pra ele então Você vai deixar esse garotinho participar? Bom, pelo regulamento não falaram sobre idade E ele realmente está inscrito aqui no torneio Então ele vai participar sim Ai, eu não creio Vou participar, vou participar, vou participar Eu não creio de uma coisa dessa Ah, tá... O que? Essa criança vai participar no torneio? Ah, essa voz? Madarama! É, meu tio Madarama! Oi, tio! Madarama, vem aqui Vem aqui, Madarama Oi Ai, meu Deus Vocês... Vocês... Você, caroto, vai participar desse torneio? É claro que eu vou participar Você acha que eu vou perder pra alguém? Ah, 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 ah Você não acha que é muito fraco isso? Você tá me chamando de fraco? Não, não, ele não quis dizer isso não Relaxa, relaxa Ele não quis dizer isso não, tá? Você tá me chamando de fraco? Madarama É sério? Não, relaxa, relaxa, relaxa É, eu acho bom mesmo Tá Vamos lá ver quem é as primeiras lutas, então Quem que vai ser a primeira luta? Bom O torneio está sendo gravado e transmitido para todas as vilas Então tudo que acontecer aqui vai ser passado para todas as vilas Estão me entendendo? Oi Para de querer se aparecer, vovô Ah, deixa eu aparecer, tá bom Oi, meu nome é Madarama Madarama, eu É Caruto E eu sou o garoto da profecia É, olha aí o meu olho Eu sou o Tira único Tira puro vivo Eu também sou Não, você não é puro Tira Do que? Gente, chega Vamos para a primeira luta, então A primeira luta vai ser entre o Tira Sasuke e Madarama Ai, tá bom então Meu Deus Meu Deus, meu tio e o meu bisavô lutando Ai, meu Deus Deixa eu falar uma coisa pra câmera Lembrando que o meu bisavô, ele tem uns 440 anos Então ele tá velho Que nem aí Nada Ai, meu Deus do céu É só 90 anos, relaxa Ai, quero ver quem que vai ganhar Tá É, Shikadai Vale tudo aqui na luta? Bom 3 3 2 1 E lutem Ai, meu Deus do céu Meu avô, meu tio Ai, meu Deus do céu O que vai ganhar? Eu sei que você gosta de ficar mais calado quando você luta, né Madarama? Ah Ai, meu Deus Ai, eu não sei pra quem que eu torço pro meu tio Ou pro meu avô Ai, meu Deus do céu E agora? Quero ver quem que vai ganhar Quem que vai ganhar Quem será que vai ganhar Um Madarama Madarama Me escuta bem, Madarama O quê? Eu vou só mostrar um poder pra você Pra você aprender a lição Ai, meu Deus Vai, Sasuke Tem roll Nossa Tem roll Isso vale Meu Deus Ai, droga Droga Agora o meu tio Madarama já era Acabou Acabou, meu tio Madarama já conheceu Madarama Não pode continuar Ele está sem chakra já O vencedor é Sasuke Uchiha Aê Uchiha te manda Ah Ô tio Madarama Você tá muito fraco, viu? O quê? Não Isso foi um truque sujo desse Sasuke Você falou que eu sou fraco Mas você conseguiu perder em alguns segundos Ha, ha, ha Droga Ai, tá É minha vinguta Ai, meu Deus do céu Contra quem que eu vou lutar, Shikadai? Bom Ela ainda não chegou Mas deve estar pra chegar já Bom Se demorar muito Eu vou ter que ganhar de W Olha, você sabe, né, Shikadai? Ah, ela tá bem atrás de você Ah Ah Você Você Ui, que garoto Eu vou lutar contra ela? Bom Sim Você vai ter que lutar contra ela Ah Ah Você tá participando desse torneio também? Sim Gente, eu já volto, tá? Eu vou só rapidão lá no outro lado ali pegar um lá pra mim, tá? Ah Você não vai ver a minha luta, vovô? Ah Depois eu vejo na TV Ah Sério, isso? Sim Eu vou ficar de longe Relaxa Tá bom Vamos Pode reclamar Pode reclamar, carota Não Mas Eu vou lutar contra uma mulher Eu Ai, meu Deus Tá Eu vou Ai, tá com medo de mim, então? Não Mas eu vou usar toda a minha força contra você, viu? Ok Então tá Vamos lá Bom De um lado temos Kurina Hadak De outro lado temos Karuto Uzumaki Uchiha Vamos lá Três Dois Um E Lutem Tá Vamos ver, então, quais são as suas habilidades, então Vamos ver o que você consegue fazer contra mim Vamos lá Quero ver, quero ver Vai Ai Ai Você sabe Jutsu bola de fogo Ah Que legal Que mais você sabe Vamos ver, vamos ver Vai, 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 quero ver Ih, já acabou o chakra igual o seu pai Que não tem nada de chakra Acho que é de família, hein? Para de fazer Meu pai Você não sabe soltar o Shidori, não? Você não sabe jogar o Shidori até a pessoa? Tá, eu vou parar de brincar com você, eu acho Eu acho que eu vou parar de brincar com você Não, não O que você vai fazer comigo? Você vai me bater aqui naquela vez? Não, eu não vou nem encostar o dedo em você, sabe por quê? Olha bem no meu olho O que que tem? Olho universal Não, pai, não, pai Não Olha aqui no bateu, pai Essa é sua Pai Essa, então, é a sua pior Sua pior lembrança E agora que você Não, para, para E agora que você está Não está muito bem Está em um genjuchu Ah, golpe final, Shidori vermelho Bom Eu acho que a Kuri não pode mais continuar batalhando Então o vencedor é o Karuto Despertar Você gostou do meu olho? Você gostou ou não? Ah, é legal, sim Mas é muito poderoso É, eu falei que eu ia lutar sério contra você É, eu acho que eu levei isso muito a sério na verdade, né? Eu vou embora depois dessa Não Ai Tchau Meu Deus do céu Tá, e agora? Quem que vai lutar? Bom Agora é seu pai Cadê ele? Cadê meu pai, vovô? Hum É? Seu pai? É, cadê ele? Ele vai ter que lutar agora Pera aí O que foi? A energia dele Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo A gente já volta, Shikadai A gente já volta Vamos, vamos, vamos Já voltamos, Shikadai O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com ele, será? Ele tá muito fraco, parece, vovô Eu não sei Alguma coisa horrível deve estar acontecendo Ele tá Tá fervendo também de raiva Vamos até ele, vamos até ele rápido, rapaz